Uma trupe de circo vai parar no meio de uma floresta depois que acontece um problema em seu bar. Lá, eles descobrem que a cobra gigante que assombra a região não é uma lenda, e sim um animal real que devora tudo o que vê pela frente. Fala, Nostálgica! Antes de começar a história, já deixa o like, inscreve no canal pra dar aquela força. Valeu! A bordo de um pequeno barco que cruza um enorme rio, Jeff guia a sua equipe em uma aventura. Ele contratou algumas pessoas para acompanharem ele no Mabu por uma cobra gigante, que é uma lenda da região. Ela é conhecida como Anaconda. De acordo com essa lenda, a Anaconda foi invocada por tribos locais. A bordo desse barco, já vemos que Jeff é fascinado por cobras, porque tem uma garrafa cheia delas. Enquanto estão no barco, passando por uma densa floresta, um dos funcionários está reclamando que deveria ganhar mais dinheiro por participar dessa missão. Então algo acontece. Algumas cobras batem no barco, que dá uma sacudida. Porém, no fim, elas são capturadas com facilidade. Após uma longa viagem, o barco é ancorado na beirada do rio e os homens descem da embarcação. Assim que pisam em terra firme, um dos homens começa a falar sobre a infestação de cobras, que aquilo não é boa coisa, e reclama que não está sendo pago o suficiente para enfrentar aquilo. Jeff vai até ele e joga mais umas notas de dinheiro. O homem que estava reclamando da ação pega a grana, todo feliz, e Jeff pergunta se aquele pagamento extra é o suficiente para ele ficar de bom. O homem responde que sim, mas Jeff muda de ideia e tasca a lampida no pescoço do empregado. Vira saudade e Jeff fala que não vai tolerar ninguém reclamando do tramo. O restante da equipe fica em choque com o comportamento de Jeff. Enquanto eles continuam andando, uma cobra surge no rio, indo em direção ao que sobrou daquele trabalhador azarado. Jeff continua liderando a sua equipe e, quando chegam no meio do mato, ele encontra uma escultura de cobra por trás de várias peles de cobra. Jeff fica ali, admirando a escultura, animado porque tem a chance da anaconda não ser apenas uma lenda, e sim, um animal que esteja naquela ilha. Enquanto ele fica deslumbrado, ruptura, os trabalhadores vão fazer o que Jeff mandou, que é pegar várias cobras e guardar numa sacola. Eles conseguem fazer isso, mas, do nada, parece que estão sendo observados. E estão mesmo porque uma cobra enorme, a anaconda, surge e pega um dos trabalhadores, que vira estampa de camiseta. Já o outro cara quase consegue fugir, mas é pego pela cobrona também. No meio de todo esse caos e gritaria, Jeff aparece, ele vê o trabalhador ali, lutando pela sua vida, e a sua única reação é ficar feliz. O verdadeiro motivo de Jeff ir para aquela ilha longe de tudo e todos era encontrar a anaconda. Ele não se importa com quantas baixas terá na equipe, contanto que consiga o que quer. Ao invés de temer pela vida do cara, Jeff fica ansioso para ver como a anaconda se alimenta. Parece o fim da vida desse pobre assalariado, mas, do nada, uns macacos aparecem nas árvores e a anaconda se distrai e solta o cara. Enquanto as pessoas se desentendem com a cobrona, Zhang, um apresentador circense, apresenta o seu espetáculo em outro local. Nesse show, terá um urso treinado, o Dodu, que é esse homem super forte que levanta pedras, uma malabarista chamada Ali e Alan, que é uma artista que escapa de tanques de água. Enquanto Lan está performando e tentando escapar do tanque cheio de água, do nada, uma cobra piton é lançada na água. O desespero começa, porque Lan está presa e não consegue se soltar das correntes, nem se livrar da cobra e nem emergir. No meio desse caos, parece que deu tudo errado, mas eis que Lan surge na parte de trás da plateia. Ela está sossegada e segurando a piton na mão. Foi tudo uma ilusão, tudo fez parte do truque e ela está sã e salva, mas a plateia não gostou disso. As pessoas ficam irritadas e reclamam do truque e tudo piora quando é revelado que o urso nem era um animal e sim um menino chamado Awei vestindo uma fantasia. Dá tudo errado e Zhang culpa os artistas pelo fiasco do espetáculo. Além disso, ele ainda tenta apalpar a Lan, mas as cobras defendem a mulher. Depois de toda essa treta, a trupe circense é surpreendida por Bang, que dois anos atrás era o dono do circo. Agora que as coisas estão indo de mal a pior, ele voltou e propõe comprar o circo de novo, e Zhang aceita vender. Bang se torna o novo dono do circo e ele já chega cheio de ideia, falando que vai levar o espetáculo para a Tailândia. A malabarista fica empolgada com os planos de Bang, dá em cima dele e ele promete que vai transformar ela numa estrela. Awei e Dodu também aceitam e erra para a Tailândia, porque não tem outra opção, mas a Lan se afasta. No momento de subir no barco para navegar para a Tailândia, Awei e Dodu tão emocionados, chorando. A única pessoa que não aceitou partir é a Lan, porém, Bang consegue convencer ela a embarcar no barco, falando para ela fazer aquele último show em respeito a AOS e seus amigos do circo. Sendo assim, toda a trupe do circo embarca e a viagem começa. Um primo do Bang também sobe no barco e viaja junto com eles. À noite, Bang se afasta da galera, mentindo que vai usar o banheiro. Mas chegando lá, ele fala com alguém ao celular. Na conversa, Bang fala que tá levando muita gente, que eles não fazem ideia no que se meteram. Tá claro que Bang fez uma armadilha para aquelas pessoas. Na empolgação, Bang acaba derrubando o seu celular na água. Mesmo perdendo o aparelho, Bang não perde a falta de vergonha na cara e fica olhando para a Lan trocar de roupa. Ele fica tão concentrado em espionar a mulher que uma cobra pica os seus Países Baixos. A cobra não era venenosa, então ele consegue se defender. O barco continua se movendo, mas um obstáculo surge no rio. Várias madeiras empilhadas na forma de uma barricada. Como eles precisam passar, a galera tenta explodir as madeiras. Mas assim que fazem isso, cai uma verdadeira chuva de cobras. Bang até cai no rio no meio da confusão. Nada até a margem e quase é atacado por uma das cobras. A sorte dele é que Jeff salva a sua vida. Os dois voltam juntos para o barco e Jeff conta que dias antes ele teve um problema em seu barco e agora está encalhado naquela ilha. Durante essa conversa, Dodu começa a sentir muita dor porque uma cobra entrou no seu ouvido. Ninguém sabe o que fazer, mas Jeff se aproxima e com maestria tira a cobra do ouvido dele. A cobra pica o dedo de Jeff e ele atira ela para longe. Todo mundo fica impressionado com a habilidade de Jeff e perguntam como ele aprendeu a fazer isso. Jeff responde que é um explorador e após passar um tempo ali naquela mata, ele desenvolveu suas habilidades de sobrevivente. Mais tarde, Lan está assustada porque a região parece ser muito perigosa e vai falar com o Bang. Ela também está preocupada porque a cobra que picou o dedo de Jeff é de uma espécie perigosa. Então, a melhor coisa seria levar o Jeff para o hospital. Porém, o Bang não está nem um pouco preocupado e fala que, como Jeff ficou de boa depois da picada, ele deve ser imune ao veneno do bicho. Além do mais, o Bang está interessado em outra coisa, por isso ele fala para Lan passar a noite com ele. Ela responde que não e chama ele de nojento. Em paralelo a essa conversa constrangedora, Jeff está na parte externa do navio, tentando convencer o capitão a mudar a rota da viagem para ele conseguir encontrar a anaconda. O capitão fala que não vai alterar a rota e volta para sua pescaria. Ele fica sozinho, tranquilo durante um tempo. Mas a sua vara de pescar cai na água e ele se inclina para pegar. De repente, algo puxa ele para a água e o barco perde o seu capitão. No dia seguinte, Lan anda pela embarcação procurando o capitão. Mas o que ela vê é o Jeff agindo de uma forma muito esquisita. Ele está na beirada do barco jogando pedaços de peixe na água. Parece que está tentando atrair algo. A Lan vai perguntar o que é que ele está fazendo. Mas se assusta quando vê o corpo do capitão na água em meio a correntes. Jeff assume que foi ele que acabou com o capitão. Lan fica muito assustada. E é quando Bang e o resto da equipe aparecem. Todos levam um susto quando começa uma gritaria, vinda do meio da mata e uma revoada de pássaros sai voando. A trupe do circo não entende o que está acontecendo, mas Jeff, que está na floresta há mais tempo, já sabe o que está por vir. Ele fala para todos se prepararem, porque aquilo é o anúncio de uma terrível ameaça se aproximando. E o que Jeff falou se confirma porque é a anaconda. Todo mundo fica assustado, mas Jeff vai para cima do bicho. Ele deixou correntes dentro da água para capturar a cobra. E por alguns segundos, realmente parece que ele conseguiu vencer. Mas logo a anaconda consegue se soltar e começa uma disputa entre a cobrona e o Jeff. Ele consegue escapar dela e a anaconda ataca o barco. Ela cospe o corpo do capitão do navio e todo mundo entra em pânico. As pessoas correm e se escondem, mas o Jeff faz o oposto e quer bater de frente com a anaconda. Lan consegue pegar a besta do capitão e fica a postos caso precise usar. Numa outra parte do navio, Dodu e Away se escondem. A anaconda acha os dois, encurrala eles numa parede, porém os dois conseguem fugir. A anaconda dá o bote, mas Dodu prende a cabeça dela numa panela de barro. A cobra fica possessa por ter sido pega numa armadilha. Quebra a parte de cima do barco e consegue se soltar. No meio de toda essa correria, o barco acaba pegando fogo e todo mundo salta na água. Todas as pessoas do barco conseguem nadar até a margem do rio e se salvam. Assim que pisam em terra firme, Lan fala pra todo mundo que a culpa é do Jeff. Porque desde o começo ele fez do barco uma armadilha pra anaconda, sem nem pensar nas vidas que ele colocou em risco. A acusação é grave, mas Jeff está determinado a conseguir capturar a anaconda. Então ele nem nega que fez tudo o que Lan disse. Ele também fala que se todo mundo tivesse ajudado, ele teria conseguido pegar a anaconda e que ia ficar rico quando tivesse ela em mãos. Mas Jeff não é o único cego de ambição. Porque assim que entende que a anaconda pode trazer muita riqueza, Bang também decide ir atrás da cobrona. Bang já é alguém ruim, porque toda essa viagem tinha um destino péssimo pra trupe de circo. Bang pretendia vender os órgãos da galera. Lan continua xingando o Jeff, mas ele fala que só tem um jeito deles saírem dali. Ele mostra um mapa e explica que eles podem seguir as coordenadas e chegar até o seu barco. A bordo da embarcação, eles vão chegar ao porto em dois dias. Bang aceita seguir Jeff, mas Lan não confia nele e conta pra todo mundo que foi o Jeff que fez o capitão do barco virar saudade. Jeff nega as acusações. Como chegaram num impasse, as pessoas precisam decidir em quem confiar. E nesse momento delicado, a Ali é picada por uma cobra venenosa. Jeff avalia o ferimento dela e fala que ela precisa de antibióticos em, no máximo, 48 horas. Ele também explica que tem esses remédios em seu barco. Dessa forma, não resta opções pra galera se não seguir o caminho do Jeff. Todos começam a caminhar e, depois de um tempo, param num riozinho de água corrente para descansar. Ali se inclina, faz conchinha com as mãos, mas antes de beber a água, o Jeff impede ela. E mostra que tem vários louva-a-deus sem vida na água, indicando que ela é imprópria para consumo. Já que pararam, a galera decide comer. Então o Jeff vai até uma árvore, enfia a mão por dentro do tronco e pega uma cobra. A galera prepara a carne cozinhando, mas o Jeff prefere comer cru mesmo. Ele enfatiza que cozinhar pode atrair animais selvagens. A única que não come carne é a lã. Novamente, os pássaros começam a voar para longe e Jeff sabe que a cobra vem aí. Anaconda surge e dá uma abocanhada no Huawei. Todo mundo entra em desespero, mas eles conseguem segurar o menino enquanto Jeff ataca a Anaconda. Graças ao esforço em equipe, a Huawei é salvo. Depois desse susto, a galera levanta o acampamento e volta a andar. E ninguém percebe que um bicho estranho entrou no corpo do primo do Bang. Todos caminham até o anoitecer e decidem se refugiar numa caverna. Lá, Jeff se lembra de como fugiu da Anaconda num momento em que estava sozinho. Ele entrou num caixão que deslizou até o rio e por isso ele se salvou. Dentro da caverna, Jeff também aproveita para conversar com Bang e ressalta o quanto a Anaconda é valiosa. Já que ela é única, eles vão ganhar rios de dinheiro se conseguirem capturar ela. Quando todos dormem, o primo do Bang acorda, se levanta e caminha até a Anaconda, onde é devorado. O que levou ele a essa atitude foi o bicho que se enfiou embaixo de sua pele e o manipulou para IR de encontro à cobrona. Assim que o dia amanhece, todos voltam a caminhar. Eles já estão perto do barco de Jeff, mas precisam atravessar uma parte do rio a pé. Enquanto caminham, Jung é pego pela Anaconda. Lan ainda tenta ajudar, mas não consegue. E ele vira saudade. Depois de atravessarem o rio, todos chegam no barco de Jeff e ele entrega o medicamento para Ali, porém fala que eles ainda não vão embora, que só vão partir quando ele conseguir capturar a Anaconda. Jeff segura uma quadrada para deixar claro que não está brincando. Todo mundo fica descrente e lembra Jeff que a Anaconda é quase invencível. E ele responde que tem um jeito de atacar a Anaconda durante a sua alimentação, que é quando ela fica mais fraca. Jeff prende Awey e Dodu para usar os dois como isca para a Anaconda. Ali e Lan também são presas, mas Ali consegue convencer Jeff a soltar ela. Assim que é solta, Ali pega a quadrada de Jeff, mas está travada, e Ali é atingida por ele. Rapidamente, Lan se levanta e ataca Jeff com uma lâmina. Os dois se atracam e Ali é atingida por um disparo. Uma cobra gigante aparece e devora o Jeff. E Bang também é devorado por uma uma enorme cobra. Ferida, Ali perde a vida nos braços de Lan. No dia seguinte, Lan, Dodu e Awey correm para o barco, para escapar da ilha. Mas Jeff ainda está vivo. O que aconteceu é que ele conseguiu lutar de volta com a cobra e se salvou. Jeff prende os três. E usa eles como armadilha para pegar a cobrona. A Anaconda realmente aparece, mas Jeff acaba se atrapalhando com a própria armadilha. Os três conseguem se soltar e a Anaconda vai em direção a Jeff, que é devorado por ela. Os sobreviventes conseguem fugir. E depois de uma luta, a Anaconda perde a vida por uma armadilha que o Jeff tinha instalado. Uma corda presa em duas árvores. Lan, Dodu e Awey entram no barco e conseguem navegar para longe dali e chegar em um povoado que ajuda eles. Já a Anaconda, mais pra lá do que pra cá, desperta, ainda viva e boladaça. Bom, essa foi a minha análise do filme Anaconda, de 2024. Se gostou, comenta aqui parte 2 pra eu trazer mais filmes como este. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos. Também compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.